Fala pessoal, aqui eu já estivei pra mais uma aula aberta, dessa vez eu vou falar do Tue City Fate. Sei que o quadro tá um pouco parado, mas eu pretendo voltar mais com ele agora. As lives têm sido bem legais, a gente tem muito conteúdo diferente, então você que tá acompanhando pelo YouTube, recomendo dar uma passada no meu canal também da Twitch. Tá sendo de terça a sábado, segunda a sexta, quase sempre cinco dias por semana pelo menos, então a gente tá conseguindo trazer bastante conteúdo, e eu pretendo trazer um pouco mais desse conteúdo sobre alguns campeões, principalmente o que tá aparecendo mais forte no CBLOL. Entretanto, o vídeo aqui não é pra ensinar o jogador do CBLOL, não é pra ensinar o jogador do Challenger a usar o campeão, é pra ensinar a maior parte dos jogadores ou quem não conhece muito como que você joga contra, quais são as forças, o que que esse campeão vai fazer, como que ele vai fazer, então é mais ou menos isso que eu vou trazer pra esse quadro. Hoje, como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar, como já falei também, a gente vai falar do Twisted Fate, não se inscreve de se inscrever no canal, gostar, mandar pros amigos, e aí sim, vambora. Primeiro eu vou começar falando sobre as runas, beleza? Aqui, vocês podem, se vocês procurarem, vocês vão ver que profissionalmente estão usando praticamente sempre o livro de feitiços deslacrado, tá? A build profissional que estão fazendo, ela conta com essa árvore, principalmente porque essa é uma árvore que tem muitas coisas boas pra você trazer no Twisted Fate. Então você pode trazer a sincronia perfeita com o cronômetro, você pode trazer o caçados mágicos, mas você normalmente, acho que você vai estar vindo aqui, você pode trazer o biscoito, você pode trazer tônico, você pode trazer a perspicácia cósmica, então tem muitas coisas que você pode fazer com o Twisted Fate, entendeu? Com como que você vai estar escolhendo montar esse campeão, isso, como eu falei, mais pra um cenário profissional, isso normalmente é isso que a gente tá vendo. Pra árvore secundária, essa aqui ela tem um pouquinho mais de diferenças, tá? Por quê? Por que ela tem algumas diferenças? Porque você pode ir pra feitiçaria, você pode ir pra outras. Como você tá com livro de feitiços nessa build profissional, eles usam muito também o manto de Nimbus, porque cada vez que você usar um feitiço, você vai em uma velocidade de movimento extra, então pra mim faz muito sentido, junto com a transcendência. Aqui normalmente você vai colocar Attack Speed, é muito bom Attack Speed pro TF, vai fazer você ter uma troca um pouquinho melhor com as cartas e tudo mais, dano, e aqui você escolhe contra qual tipo de mid laner você tá jogando. Por que que eu acho que essa build, ela não é tão interessante assim pra sua solo kill? Porque na verdade, eu acho que o livro de feitiços deslacrado, ele é uma runa difícil de explicar. Então se você tá aqui, pô, como é que eu uso, o que que eu faço? Essa runa, ela é uma runa muito situacional, muito específica. Então, a cada situação, a cada momento, a cada nuance que tiver o jogo, você vai ter que saber prever o que vai acontecer no jogo, e utilizar da melhor forma que você puder, o seu próximo feitiço. Isso pra eu explicar num vídeo, não dá, entendeu? Porque são muitas coisas que podem estar acontecendo diferentes, muitos campeões que você pode estar enfrentando, então, se você não souber como você usa o livro de feitiços deslacrado, eu acho que é melhor você não usar essa runa. Entendeu? Por isso que eu pensei um pouquinho, e trouxe uma outra, uma segunda possibilidade pra você usar. Na minha opinião, outra runa boa, essencial, dessas aqui, que são as essenciais, que você pode usar bem no Twisted Fate, é o Cometa. Por que o Cometa? Porque toda vez que você acertar uma carta dourada no cara, você vai jogar um Cometa pra cima dele, e isso vai melhorar bastante o seu dano, e a gente continua com o Manto de Nimbus, a gente continua com a Transcendência, e aqui a gente pode utilizar basicamente qualquer um dos três, entendeu? Eu acho que pro campeão e tudo mais, eu acho que a Tempestade Crescente, ela acaba casando bem, ela vai escalar, ela tá uma runa boa pro momento, e aqui você traz a inspiração. Eu provavelmente faria alguma coisa assim, já que você não vai ter biscoito, eu acho que a sincronia perfeita é a melhor que você vai ter, mas se não, o Tônico também é bacana, porque basicamente, sempre você vai estar começando com uma poção corrupta no seu TF. Então esse Tônico, ele acaba te ajudando a ter essa cura mais rápida e tudo mais. Então, dá essas diferenças. Basicamente é isso que a gente tem pra falar sobre as runas, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho como que o TF funciona, o que ele tem dentro de jogo especificamente, e um pouquinho dos níveis iniciais, certo? Então pra isso eu vou abrir o jogo aqui no modo treino. O TF, explicar um pouquinho sobre o campeão em si, ele é um campeão que, tipo, ele dificilmente, ele raramente aparece competitivo, mas ele quase sempre é bom pra você utilizar em solo kill. E se você utilizá-lo bem, é um campeão que você pode colocar as vantagens para as suas rotas laterais no mapa, e ao mesmo tempo do mid pro late game, você pode fazer jogadas de backdoor, que isso a gente tá vendo bastante também no CBLOL. Então ele tem essas forças, ele tem essas coisas positivas que você pode utilizar no campeão. Sobre os feitiços, o mais utilizado é, sim, o teleportar, mas o teleportar, eu coloco ele muito próximo do livro de feitiço deslacrado. Por quê? Porque, cara, se você não sabe como você vai utilizar melhor o teleportar, não é um feitiço bom pra você ter. Entretanto, outros feitiços que eu até recomendaria são fantasma, e talvez até um incendiar. Purificar, dependendo de contra quem você estiver. Qual que é a questão do teleportar? Ela é boa pro mid laner? É bom. Mas, se o time não tá usando bem, se você não utilizar bem, ele não é tão legal assim, você tendo o livro de feitiço, ele, também eu acho que ele perde um pouco, porque a questão do tempo de recarga do teleporte é alto, então, a ideia do TF mais ou menos é isso, tipo, uma vez que você usa o teleporte, depois você vem com ignite, você vem com exaustão, então você pode ir se direcionando um pouco dessa maneira, entende? Se você for usar o livro, eu recomendo você ir de teleporte, senão eu acho que é melhor você ir, talvez, pra ignite, é uma coisa que você vai conseguir ter um pouquinho mais de dano, às vezes, uma finalização legal. Cara, tão me perguntando aqui no chat, o eletrocutar é bom? Cara, eu não gosto muito do eletrocutar. A parada do eletrocutar é que, assim, no TF, é, é, primeiro, essa é uma runa que você precisa acertar três danos, e normalmente o seu combo, ele é de dois danos. Você vai dar uma carta, e, você vai dar a carta do W, e você vai dar a carta do Q. Basicamente é isso. E você quer sair do alcance do time inimigo. Agora, é, outro problema, na verdade, dessa página do eletrocutar, é que você vai pra árvore vermelha, e eu não acho que árvore vermelha é uma boa árvore pro TF. Entendeu? Então, eu acho que ele tem essas questões. Eu vou subir aqui pro nível 3, é, principalmente pra eu ter as três habilidades só. Eu sou um cara que usa bem pouco o modo treino, tá? Então, eu quase nunca sei o que eu tenho que apertar. Mas, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Primeira coisa do TF, cara, fala um pouquinho sobre os matchups, tá? Por que que ele não aparece tanto competitivo? Bom, ele tem um range que ele é, de certa forma, um pouco limitado. Então, se você tá contra um campeão, como, por exemplo, Moriana, ela pune você bastante pelo range. Entretanto, o TF, a partir do momento que ele tem nível, tipo nível 5, assim, ele não precisa necessariamente ficar na wave pra ter presença no mapa. Entendeu? Então, tipo, é possível você, é, você só contestar o push e não ficar contestando o trade. Porque com TF você pode jogar pro resto do mapa. Como tão falando aqui no chat também, se você tiver o pulverizador de tropa, você consegue jogar a wave, é, você avança mais rápido a wave, e você consegue dessa forma ter um push que, tipo, seu adversário não vai ter, e você joga pro resto do mapa. Aqui, é, quando, quando você usa a carta vermelha, que agora é uma coisa meio que básica do campeão, é assim, o W vai ter três cartas. A azul, ela dá um dano maior e ela restaura a mana, tá? A vermelha, ela dá um dano em área e dá lentidão, e a amarela, ela tordoa. Então, o que que você quer fazer com TF? Você quer ficar na frente da onda de minion e acertar ela quando ela tá reta. Entendeu? Tipo, tá vendo como ela tá andando aqui? Aqui ela tá reta. Então, é nessa maneira que você vai ter uma facilidade maior de acertar todos os minions com a sua carta do Q, que vai passar reto assim. Se você demorar pra jogar essa habilidade, você não vai conseguir acertar todos. Dessa maneira, causando menos dano na wave, também puxando mais devagar a sonda de minions. Então, basicamente, a ideia é como? Você sempre vai dar a carta vermelha na linha de frente e vai dar o Q de uma maneira que tente acertar todos da linha de trás. Certo? Esse é o TF 101. Assim, que você tem que fazer, tem que saber. Normalmente, se você tiver tipo early game, e você não tiver contra tanta pressão assim na sua rota, você consegue dar uma carta vermelha pro push e uma carta azul pra recuperar sua mana. Isso aqui é o começo da rota do TF. Entendeu? Se o adversário vier trocar contigo, só de você puxar uma carta amarela, muitas vezes o cara já vai não querer trocar com você. Agora, uma coisa bem avançada do TF. Enquanto eu não tô com a carta na minha cabeça, enquanto eu não tô com o W ativo, o jogo tá o tempo inteiro contando os chiques que vai me colocar a próxima carta. Então, os jogadores mais experientes de TF, eles sempre sabem qual que é a próxima carta que ele vai puxar. Eu sei qual carta eu vou puxar? Não tenho a menor ideia. Entendeu? Então, essa sequência de cartas, ela tá sempre acontecendo o jogo inteiro. Entendeu? Travei azul, o jogo continua colocando vermelho, amarelo. Azul, vermelho, amarelo. Azul, vermelho, amarelo. O tempo inteiro. Entendeu? Isso aqui, como eu falei, é uma coisa muito avançada. São, assim, os principais jogadores do mundo que conseguem ter essa visualização o tempo inteiro. O que acaba acontecendo é assim, tem hora que, por exemplo, agora, eu não tô com carta, mas eu quero puxar uma carta azul. Se eu abrir o W e a carta azul tiver na minha cabeça, às vezes eu não tenho tempo de reação pra selecionar ela e ela pode acabar pulando pra vermelha. Então, isso aqui vai atrapalhar o meu push, o meu momento ali do jogo. Vou falar um pouquinho agora de itemização. Essa é a maneira que você puxa a sua rota. Agora, como que você itemiza? Cara, existem alguns itens importantíssimos no TF. Primeiro item core que a gente tem no momento, deixa eu colocar ouro pra mim aqui. Ouro. Beleza. Coloquei 40 mil. Tá bom. Primeiro item core é o Bastão das Eras. Tá? Por que o Bastão das Eras virou core? Bom, todos os atributos deles vão ser bons pro TF e vai deixar o TF mais resistente ajudando ele a poder fazer a jogada da ult que é uma coisa que também, tipo, tá sendo bastante utilizado. Então, acaba te dando resistência o que é bom. O segundo item, ele é mais ou menos assim situacional. Por quê? Como você já vai ter o cronômetro, você não precisa, você vai ter um uso de Zônia cedo. Então, normalmente você vai passar pra Perdição de Elite. A bota, a que tem sido mais feita é o Passo de Mercúrio também pra você poder acompanhar com o Bastão das Eras. e por último é a Zônia. Entendeu? Então, qual que é a parada da Zônia? A parada da Zônia é o seguinte. Essa é a jogada meio que principal do TF. Por quê? Porque você vai lutar, você abriu o mapa todo, você jogou atrás de um cara aqui, sei lá, aí você vai jogar uma carta e você dá a Zônia. Então, tipo, isso é um combo forte do TF porque você vai poder estartar a luta, você vai poder forçar o time de adversário a lutar com você. Antes de teleportar, aqui uma dica bacana pra vocês. Antes de teleportar, você pode selecionar a carta. Então, uma coisa que eu faço bastante quando jogo de TF é o quê? Eu abro a carta, veio a amarela, eu abro a ult e eu chego com a ult com a carta na mão. Entendeu? Então, você não precisa ficar se embolando muito porque o tempo vai ser suficiente. Entendeu? Você pode primeiro puxar a carta e aí você abre a ult e teleporta. Entendeu? Você vai ter tempo ainda com a carta na cabeça, mais alguns segundos até você ter que se... até que você tiver que sair desse... da jogada que você tá fazendo. Bom, a jogada que eu tinha falado da Zony é a seguinte, você vai teleportar, jogou a carta, você já dá a Zony. Eu dei um Q junto, se você tiver, tipo, no momento que você vai ser ameaçado, você vai ser focado, você não dá o Q junto, você só dá o W, só dá a carta dourada e já era. Se tiver o time inimigo todo embolado, você pode jogar uma carta vermelha. Então, você pode, tipo, ir adaptando, escolhendo e vendo como que você vai jogar com o TF. Esses três itens eu considero muito core no TF. O quarto item, o mais comum, aqui é um item que é um pouco diferente, é o... assim, um pouco diferente... E aí? Ah, não posso vender o cronômetro inicial, legal. Esse item, por que ele é um pouco diferente? Porque, tipo, é um item de ADC, o canhão fumegante, mas ele é um item que pra mim, cara, faz total sentido no TF. Por quê? Porque esse alcance que você ganha, ele... ele te coloca num... numa facilidade maior pra você dar uma cartada num adversário, ele te ajuda a estacar mais vezes a passiva do E, entendeu? Baralho marcado. Então, tipo, é um item que, mano, assim, ele pode não fazer muito sentido, mas é um item muito bom pro TF, porque é um item que está com muita utilidade. Com essa build que eu tô aqui, você tem muito dano a torres, entendeu? A carta azul é a carta que você sempre quer puxar pra dar dono a torres. Ó. Aqui a gente tá batendo numa torre com barricada, então uma torre que tá ficando mais forte conforme ela vai subindo. Você pode acompanhar a cor da carta que tá aqui embaixo ou na cabeça, onde você preferir olhar. Se você souber a sequência das cartas, como... como eu tô mostrando aqui, tipo, eu vi que apareceu amarelo. Eu sei o timing que eu vou ter que apertar o azul, entendeu? Isso te ajuda bastante a reagir. Ó. Olha o dano agora que eu tô causando nessa T2, né? Isso que eu tô nível 7, então, se eu colocar, por exemplo, nível 16, que eu vou ter o W maximizado, já vai ser outro dano. Nessa carta que eu quero. esse aqui. Deixa eu ver. Não vi. NA. Ó. Começa a dar 600 de dano, começa a ficar bem forte. Aí tem outra coisa que você também pode comprar, que é o Elixir. Né? O Elixir também vai te ajudar um pouquinho, porque ele vai te dar um efeito extra aí, tá vendo? De atingir o campeão ao torre e causar 25 de dano verdadeiro adicional. Então, quando você quiser splitar, quando você tá nessa hora do split, é um bom item pra você ter. Ó lá o dano que ele deu. Ele, ele dobra, então, acaba que o dano é muito elevado por conta desse Elixir. Vou mostrar mais uma vez nessa outra torre aqui, Será que as outras torres são com barricada? Ó lá. 580 de dano numa carta. E aí, você pode só jogar, tipo, estacando a perdição de Elite e dando a cartinha. Que lógico, eu tô sem tempo checkar, então, vocês estão vendo, eu consegui quebrar a torre com muita facilidade. Bom, sobre o TF, o que é importante nele é você ter esse controle de, tipo, estou no mid, mas estou colocando pressão em outras fotos. Por quê? Porque, assim, nessa situação que vocês estão vendo aqui, tá vendo? A gente, esquece o bot, mas pensa aqui no top, o top tá avançando. Essa wave aqui quer dizer que o top vai chegar na minha torre. Eu posso ficar aqui dando cartinha na torre do alta do meio e pegando recurso pra mim. Ou eu posso só minhar pra cá e chegar antes no top lane. Assim, aqui de onde eu tô, eu já tô com todo, todo o espaço que eu precisar pra grancar no top lane. Entendeu? Então, é nessa hora que você tem que se apresentar pro mapa. A cada, a cada, o TF, ele parece um pouco com nó aqui nessa questão, porque a cada ult que você tem a partir do nível 6 é importante você chegar na rota lateral, você colocar essa pressão, você ter essa presença, entende? Nem sempre você vai ficar com a kill, mas se você estiver participando já ajuda bastante. Então, também é bom você saber os seus limites. Uma coisa importante, talvez isso pros elos mais baixos não funcione tanto, tá ligado? Mas, tipo, nem pros elos mais altos. Assim, o que que acontece? Por exemplo, eu passei aqui, ó. Eu passei aqui. Aqui, se eu tô fora da visão do time inimigo aqui, se eles não tem o Arja aqui, eles já não sabem se eu vou grancar. Entendeu? Então, às vezes, só de você ficar toda hora saindo, já ajuda. Uma coisa importante, também, pra vocês estarem sempre ligados. Quando você tá com um campeão de roaming na rota do meio, você tem que ficar sabendo qual que é a visão do time inimigo. Então, por exemplo, aqui, se eu aqui, com a wave aqui onde tá, eu começar a andar pra baixo, o mid inimigo vai tá olhando, ele vai falar, ó, foi pro bot. Entendeu? Ele vai tá vendo que você foi pro bot. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter sempre uma consciência de tentar sair da visão do time inimigo. Aqui, ó, por exemplo, eu andei reto pra trás, o cara viu eu andando reto pra trás, daqui, ele não sabe pra onde eu vou. Entendeu? Então, se daqui, eu descer, e aqui não tem visão, aqui nesses dois não tem visão, quando eu tô aqui, eu já tô lutando no bot. Entendeu? Eu já tô lutando onde eu quiser no bot. Lógico, a partir do momento que o time inimigo tá vendo foguinho na cabeça com a ult, os caras já vão tá ligados que eu vou tá fazendo alguma coisa, que eu vou aprontar. Mas antes disso acontecer, eles vão ter que recuar, se eles não recuarem, você cobra. A mesma coisa pro top, entendeu? Então, tipo, sempre tem essa coisa na cabeça, sabe? Por exemplo, aqui. Ah, você veio aqui na torre, pá, você puxou aqui, aí eu tô aqui puxando. Aí você tá assim, ah não, vou ajudar o top. Aí você saiu assim, você saiu assim, você lutou aqui, ó. Mano, a menos que o cara esteja muito avançado aqui e você vai ultar daqui pra chegar aqui, sabe? Que, tipo, praticamente não tem tempo de reação, eu fiz isso em dois segundos, você não pode sair dessa forma, tá ligado? Porque os caras vão reagir. Aí, assim, lógico, o TF, né, é um campeão que ele um pouco te ajuda nisso, porque mesmo que o cara reaja, você vai chegar antes, você vai saber se o jungler tá vivo. Tipo, no que eu apertei R aqui, eu tô vendo o time inimigo inteiro no mapa. Tô vendo, sei lá, o jungler tá aqui, o top tá lá, o bot tá base. Eu sei onde tá todo mundo. Então, você tem uma possibilidade de reagir a isso. Entretanto, a ideia, como eu falei, é sempre, tipo, nunca suma da rota dando a indicar pra onde você tá indo, entendeu? Se, por exemplo, aqui, eu tô aqui, ó, pá, dei uma cartada. Não é tipo, pô, dá B. Se você der B, é bom. Porque, por exemplo, se eu dou um B, eu vim pra base aqui, aí dá base, eu vou falar assim, ah, vou brincar o top agora. Aí você vai subindo aqui, entendeu? Vai subindo. O cara tá na torre aqui, né? Digamos que ele tá na torre. Eu vou ter que chegar na T2 pra poder lutar. É uma maneira de você se, é, chegar, tipo, desprevenido pro cara? Sim. Mas olha o tempo que deu diferença, entendeu? Deu ir da base pro top. Bastante tempo. Então, não é tanto assim o que você quer fazer, mas é uma, uma dica, assim, pra você jogar contra o TF. E quando você tá no time adversário no TF, ao mesmo tempo, como eu expliquei, esse charbusto aqui, ele é muito relevante pra, pra como que o TF vai se movimentar, entende? Porque, tipo, lógico, muitas vezes o TF, ele pode fazer o quê? Ele tá aqui no mid, ele saiu aqui, sem dar visão pra você, entendeu? E ele quer gancar o top. Por quê? Porque o top tá avançado. Então, ele vai chegar aqui, ó, e daqui ele ulta. Entendeu? Essa, essa ward aqui, ó, não tá pegando aqui atrás, vocês estão vendo? É uma ward espelhada. Então, essa ward daqui, ela não chega aqui em cima no azul. Os meus minions ganharam o jogo. Então, se você sabe pra onde o TF tá indo, você consegue reagir a ele. Agora, quanto mais tempo você demora pra sair da rota e chegar numa rota lateral, mais fácil vai ser do time inimigo se ligar, do time inimigo perceber o que você tá fazendo. Bom, eu acho que eu já não tinha mais tanta coisa pra explicar, então, os minions dando GG, beleza. É, eu acho que eu consegui passar bastante coisa. O TF é um campeão que precisa de bastante malícia, mas você não precisa necessariamente tá, é, fazendo muita coisa diferente. Entendeu? É só ser cuidadoso, aparecer nas rotas laterais, puxa e aparece, puxa e aparece. Se você tá contra o TF, como eu tava falando, se é o mid laner, se é o jungler, coloque as duas sentinelas próximas ao mid pra saber pra onde ele vai. Uma sentinela avançada na rota também é legal e você vai tá sempre tendo controle de onde ele vai aparecer. Se na primeira ult ele saiu não matou ninguém, na segunda ult ele saiu não matou ninguém, você vai tá ganhando por conta do tempo, por conta de como que o TF ele evolui, na partida, por conta de como que ele vai se comportar dentro do jogo. Então só isso aí já vai ser bom. Entendeu? Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não queria também me prolongar muito, né, pra virar um curso de Twitch State Fate. Era só pra poder dar um pouquinho do básico, pra vocês poderem reproduzir um pouquinho do TF na solo queue de vocês. E se vocês forem tentar, se vocês forem jogar, depois me dá o feedback, fala na minha live o que vocês acharam do vídeo. E caras, se vocês estiverem conseguindo dominar ali o cometa, tenta o livro de feitiço deslacrado, vai tentando mudar um pouquinho, tenta jogar ali com o pulverizador, usa no canhão e aparece na rota lateral. Tem muita coisa pra explorar no campeão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apareçam também na minha live. Obrigado aí, até o próximo vídeo. Valeu!